É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E aí DJ Seven, nos quatro cantos de São Paulo que a gente brota Todo mundo fala que tem aquela vizinha fofoqueira, tá ligado? Vamos mandar pra ela assim ó Não pode me ver com ninguém que ela fala que eu tô pegando Passo o dia inteiro encostada na varandinha Ela fica de carro fazendo várias fofoquinhas Toma, 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 toma Toma conta da tua vida, vai da xerequinha 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 Achar que ninguém tá vendo, tu não vai passar batida Fudida, toma conta da tua vida, vai da xerequinha Toma conta da tua vida, vai da xerequinha Toma conta da tua vida, vai da xerequinha Vai da xerequinha E aí DJ Seven, manda pra Zé Porfinho assim ó Toma conta da tua vida Não pode me ver com ninguém que ela fala que eu tô pegando Passo o dia inteiro encostada na varandinha Ela fica de carro fazendo várias fofoquinhas Toma, 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 toma Toma conta da tua vida, vai da xerequinha Toma conta da tua vida, vai da xerequinha Achar que ninguém tá vendo, tu não vai passar batida Fudida, toma conta da tua vida Vai da xerequinha E aí DJ Seven, manda pra Zé Porfinho assim ó Toma conta da tua vida Toma, 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 toma,